Já está quase tudo pronto no Centro de Convenções para o Piauí Moda House 2024. O evento vai abordar o tema Originalidade, uma união perfeita com a moda. São as últimas tendências no universo da moda em destaque no Piauí. Aqui, peças únicas com design criativo, exclusivas. Além dos desfiles, que é a grande atração, nós vamos ter um salão de negócios coordenado pelo Sebrae e com alguns estandes. Eu acredito que quem vai vir não vai se arrepender. Tanto que quem vai estar também nas salas de desfile, como quem vai poder estar aqui, podendo ver as exposições de bons expositores e grandes expositores no Piauí. Uma das principais novidades do Piauí Moda House em 2024 é o salão de negócios. O público vai ter a chance de comprar o look completo, a roupa que desfilou na passarela. Esse é considerado um novo momento do Piauí Moda House. Os empresários vão, de fato, finalizar negócios e fortalecer o networking. Na abertura do evento, uma palestra sobre a moda autoral do Nordeste e como conquistar o mercado nacional com Dani Falcão. As tendências outono-inverno 2025 com Tati Alves. A jornalista e influenciadora Mônica Salgado também participa do evento em 2024. O estilista Lino Vila Ventura é um dos convidados especiais. Gisela Falcão, designer e professora de moda da Universidade Federal do Piauí, assina o backstage da edição. Vão ser 21 desfiles. O tema é originalidade e a gente busca, com isso, fazer também com que a moda piauíense tenha esse DNA, que ela busque realmente o que é original do nosso estado. Então, quando a gente fala em originalidade, a gente está trazendo com os desfiles e com as grandes marcas que vão estar aqui, além de tendências mundiais, elas vão também trazer esse DNA piauíense. A TV Meio vai transmitir ao vivo as duas noites de desfiles. Mais um evento que já faz parte do calendário oficial de transmissões de eventos importantes do Grupo Meio, o Piauí Moda House, de um segmento que só cresce, que é o mercado da moda, que é o mundo da moda. E a TV Meio vai mostrar cada detalhe do evento, os desfiles, os comentários dos lojistas, dos presentes, toda a repercussão do que vai acontecer lá. Nós vamos ter muitas edições bacanas de talk shows também, que vão acontecer dentro do evento. E cada detalhe, a partir das 19 horas, hoje e amanhã, você vai poder assistir na tela da TV Meio.